Meu amor, confia em mim, vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Iai, ai, 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 um beijo bem bom Iai, ai, 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 um beijo bem bom Sendo assim, meu amor, você tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Iai, ai, 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 um beijo bem bom Eu falei, um beijo bem bom Dizendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar